Eu analiso o discurso do presidente, o posicionamento dele nesse momento, como algo que já era esperado do histórico do posicionamento do Brasil diante dos conflitos entre israelenses e palestinos. Então, o governo PT tem esse histórico de, nas Assembleias Gerais da ONU, trazer, mesmo que em poucas palavras, a questão. E o Lula, o governo PT em si, durante seus mandatos, na prática discursiva, sempre demonstrou um apoio à questão palestina, mas os seus posicionamentos, os seus interesses políticos e econômicos também sempre estiveram alinhados com Israel. Então, o governo tem essa posição, até considerando a própria população brasileira, que também está dividida em relação a esta pauta. Então, a gente possui uma comunidade favorável a Israel, uma comunidade judaica sionista forte e presente no Brasil, assim como também a gente tem uma parcela da comunidade expressiva que está demonstrando apoio, principalmente nas redes sociais, à questão palestina. Então, o Lula, ele vem, ele tem vindo, desde, né, desses últimos dias, com a intensificação dos ataques, né, essa, reforçando essa necessidade de uma, do discurso diplomático, né, então, de se discutir o cessar-fogo, dessa violência ela acabar imediatamente, de convocar, né, o Conselho de Segurança, agora assumindo a presidência do Conselho, para que seja discutido, mas, na minha perspectiva, a questão, ela precisa ser discutida para além de um cessar-fogo, porque, como alguns pesquisadores que eu tenho acompanhado, que estão dando entrevistas, têm falado, o que aconteceu essa semana foi uma panela de pressão. Então, não adianta a gente continuar tampando o que acontece e colocando o cessar-fogo em cima do cessar-fogo, sem resolver o que tem acontecido e o que tem desencadeado essa questão. A mobilização em torno dos reféns que têm sido feitas, principalmente, né, trazendo a questão das crianças, como o presidente trouxe, ela é de suma importância, mas a gente precisa destacar, como a imprensa tem destacado, alguns veículos de comunicação, melhor, né, têm destacado, que é a questão das crianças que vivem em Gaza, que estão passando por essa situação há décadas, né, então, não apenas há essa semana. Então, se teve o bombardeamento, o bombardeio, desculpe, da região próxima ao Egito, que é por onde sairiam os brasileiros que estão em Gaza, inclusive, então, hoje o Brasil fez esse esforço também de negociação com o Egito para tentar formar um corredor, e parece a última atualização que eu vi agora da notícia de que vai ser feito isso, então, os brasileiros que estão em Gaza vão sair pelo Egito e do Egito vão vir para o Brasil, e, enfim, o Lula, ele tem trazido essa questão, né, como o Brasil costuma se posicionar na neutralidade e na agenda diplomática. Então, mas na minha análise, a gente precisa aprofundar para além de pensar um cessar fogo. Precisamos de um cessar fogo urgente, porque a situação em Gaza já é insustentável, como você mencionou, a energia, a usina já parou de funcionar, então, a usina parando de funcionar, os hospitais pararam de funcionar, então, a gente tem crimes de guerra sendo cometido, isso é um fato, e a comunidade internacional, principalmente, as grandes potências, precisam se posicionar urgentemente na situação. Thales, você que acompanha, eu queria até o teu comentário, Thales, desculpa ali cortar, porque eu acho que é importante, até porque você tem muitas fontes dentro do governo, e a gente vê, neste momento, essa questão da guerra, traz aí também uma pressão em cima da esquerda brasileira de um posicionamento. Esse posicionamento de Lula vem depois de muitos ataques nas redes, principalmente de apoiadores do Bolsonaro, e aí ele opta pelas crianças nesse sentido, de falar da importância de salvar as crianças e dos dois lados. Como é que você vê esse posicionamento do Lula neste momento da guerra, e o que isso traz aí de resposta à pressão que o governo brasileiro vem recebendo? O Lula está sendo cobrado, especialmente pelos defensores de Israel, para que tenha uma posição mais firme contra o Hamas, dizendo que eles são terroristas. E, de fato, o Hamas é terrorista. Agora, o Lula, nesse momento, essa é a posição do governo brasileiro, o Brasil, nesse momento, está presidindo o Conselho de Segurança da ONU. Então, nesse momento, não é o momento em que o Lula possa tomar um lado, porque, se ele tomar um lado, ele deixa de ter condições de exigir que os dois lados parem com o conflito. Então, a posição do governo brasileiro, nesse momento, é. A esquerda, não. A esquerda tem outra posição. A esquerda tem uma posição pró-Palestina. É uma posição histórica pró-Palestina de toda a esquerda brasileira. Do PT, PSOL, PCdoB, etc. Uns mais radicais, outros menos radicais. Por exemplo, esse caso desse cidadão do PCdoB, que fez um tweet contra uma moça que estava sendo detida pelo Hamas. Mas, quer dizer, é um absurdo, tem posições assim, que são ultra-radicais e que o governo brasileiro não está apoiando esse tipo de posição dentro da esquerda. E está sendo cobrado dentro do governo. Mas a posição é o seguinte, quem tiver assim não pode se aproximar do governo. Quem tiver esse tipo de posição extremamente radical não pode falar em nome do governo, não pode estar nesse momento em posições-chave no governo. Porque é um momento em que a posição do governo vai ser uma posição de defesa do fim do conflito e de que ambas as partes têm que parar com as hostilidades. Há crimes de guerra, como a professora está dizendo, de fato, crimes de guerra de Israel. O que está sendo feito em Gaza é transformar o Gaza num gueto sob ataques de bombas. Quer dizer, você imagina, o Gaza tem 400 quilômetros quadrados, 2 milhões e 300 mil pessoas. É um bairro, o tamanho de um bairro de São Paulo, Rio de Janeiro, etc., superpopuloso, um dos lugares de maior densidade populacional do mundo. Soltar bomba nesse lugar é uma loucura. É como se soltasse bombas no centro de São Paulo, no bairro do Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. É uma loucura. E aí, inevitavelmente, morre de civil. Há crimes de guerra. Agora, o Hamas também cometeu crimes de guerra. Agora, o Hamas não é um Estado. Então, não pode ser cobrado como um Estado. O caso é que tem que separar o Hamas dos palestinos, do Estado palestino. E há uma certa desconfiança da atitude do Hamas. O Hamas sempre atuou... Sempre que havia um acordo da autoridade palestina com... Possibilidade de um acordo da autoridade palestina com Israel, o Hamas entrava, porque ele é contra a autoridade palestina, entrava com algum ato terrorista. E esses atos atrapalhavam o acordo e fortaleciam a ultradireita israelense. Há uma certa desconfiança a serviço de quem está o Hamas. Por quê? Estamos à véspera de uma eleição em Israel, a ultradireita estava mal, e agora se une a uma união nacional em torno da ultradireita por causa desse ataque do Hamas. Então, há uma certa desconfiança, mesmo no governo brasileiro. Qual o interesse do Hamas e em que medida ele foi criado por Israel, com o apoio de Israel, para se opor à autoridade palestina. Só que agora virou uma entidade, uma organização terrorista. Agora não, há algum tempo virou uma organização terrorista.